Falando inclusive em temporal, nós vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, 6 horas e 38 minutos, porque ontem, gente, um peão, um morador em Água Clara, infelizmente acabou morrendo justamente durante um temporal, durante um período de chuva, por conta de uma descarga elétrica. O Alfredo Neto tem todos os detalhes pra gente desta ocorrência e da morte deste homem, né, Alfredo? Bom dia pra você. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham. Infelizmente, 33 anos, Ana, ele era morador de Paranaíba, estaria em Água Clara visitando a mãe quando foi colocar o celular pra carregar. Colocou o celular no carregador conectado na tomada e foi mexer no celular durante uma forte chuva. Um raio atingiu a residência e a descarga elétrica acabou tomando a rede da residência e atingindo a vítima que foi identificada como Leandro Moreira. Leandro Moreira de Paula, que tinha 33 anos e acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e indo a óbito no local sem chances de salvamento. Infelizmente, Água Clara a gente vê que é uma cidade que se expandiu por conta do plantio de eucalipto e não acompanhou aí a modernidade das residências com para-raio ou alguns locais próximos com para-raios e isso acaba agregando ali para descarga elétrica nas residências devido a essa forte pressão que temos aí do tempo aonde chegou essa frente fria, o clima estava quente e esse choque térmico acabou causando esse temporal carregado com nuvens carregadas de energia e trazendo em risco para as pessoas. E a gente vê que tanto os institutos de meteorologia quanto as defesas civis, sejam de Transagoas, Estadual ou da Capital sempre alertam para esses perigos de não mexer em aparelhos conectados à tomada ou simplesmente não procurar locais aonde sejam propícios para a queda de raios como debaixo de árvores, debaixo de estruturas metálicas ou ficar em áreas descampadas como em fazenda, áreas abertas aonde a pessoa se torna o ponto mais alto para um raio poder fazer a conexão e a descarga com o solo infelizmente esse homem acabou sendo vítima desse raio, morreu dentro da residência sem chance de resgate e a polícia civil foi chamada o local foi isolado, foi feito o trabalho de perícia assim que a polícia científica de Transagoas foi ao local posteriormente a esse trabalho de perícia o corpo foi removido para Transagoas aonde deu entrada aqui no Limol, Instituto de Medicina e Odontologia Legal aonde passou por necropsia e posteriormente vai ser liberado para os familiares fazer o velório e o sepultamento na cidade de Paranaíba aonde ele residia e teria ido apenas em água clara passar as festividades ali com a mãe dele o final de semana, iria passar esse final de semana com a mãe, infelizmente acabou perdendo a vida dessa forma tragicana que triste hein Alfredo, que triste, que situação, a gente lamenta muito este caso deixa todos os nossos sentimentos, nossa solidariedade aos familiares deste homem que morava em Paranaíba inclusive a nossa colega Talita Matsushita, que é da Cultura FM de Paranaíba nos informou que ele deixa quatro filhos, inclusive um recém-nascido, olha que tristeza um jovem ainda, um homem novo, deixando aí quatro filhos, inclusive um recém-nascido a gente lamenta muito e pede forças aí para a família, né? que Deus possa confortar o coração de todos os familiares e amigos nesse momento tão triste e fico alerta mais uma vez, né Alfredo, conforme você disse, para as pessoas se atentarem a essa questão é muito comum a gente ver as pessoas durante tempestade, muitos raios que têm sido registrados aqui no estado estarem manuseando aparelhos eletrônicos na tomada, o que é perigoso por conta da descarga elétrica e isso pode atingir as pessoas, então muitas pessoas às vezes não acreditam, né? mas olha aí a situação, aconteceu bem pertinho aqui de Três Lagoas, em Água Clara ontem e agora é um período que se registra muitos temporais, muitas tempestades com os raios e as pessoas precisam se atentar para essa situação, né? É Ana, e principalmente nós que vemos enfrentando essa onda de calor uma coisa que aprendemos na escola calor mais frente fria é propício para temporais, temporais esses que na nossa região tem uma grande precipitação de ventos e raios então é necessário sempre ter aquela abordagem para ficarem atentos tanto com as árvores quanto com as coberturas, não só por conta dos raios mas também por conta das quedas, já que muitas das estruturas que foram feitas aí que tem algumas coberturas como bares, lanchonetes acabam tendo aí estruturas que foram feitas há mais de 10 anos e não sofrem aí um período eficaz de manutenção ou de vistoria e às vezes ali uma estrutura que está enferrujada e está encoberta por conta de um forro ou por falta de inspeção, as pessoas não acabam percebendo há o risco aí desse material desabar sobre a pessoa a árvore acabar vindo ao solo e acabar atingindo alguém que está ali tentando se abrigar da chuva assim como os raios nos períodos aí de calor excessivo aonde a chuva chega devido a uma frente fria ou simplesmente por conta aí de um período de precipitação que acaba trazendo aí uma onda de chuva muito forte acaba tendo essa situação chuvas em excesso, as chamadas monções e também os raios por conta desse superaquecimento aonde as cargas positivas do solo com as negativas do ar acabam fazendo aí essa troca de magnetismo e as pessoas que acabam servindo aí como para-raio atrativo para os raios acabam se colocando aí em situação de risco então fica o alerta para as pessoas não ficarem debaixo de árvores não ficarem debaixo de coberturas e ficarem sempre alertas com os locais sempre que perceber que a chuva está chegando ou sair mais cedo ou esperar alguns minutos para poder retornar para o local a qual está se destinando Alfredo, então fica aí mais uma vez nosso sentimento, solidariedade esse homem a esse trabalhador que infelizmente acabou morrendo ontem em água clara após ser atingido por uma descarga elétrica enquanto manuseava o celular que estava conectado na rede elétrica estava carregando ali ele que é morador de Paranaíba e inclusive participava das cavalgadas aqui entre suas ruas era cercanejo aí nosso sentimento mais uma vez para todos os familiares 6 horas e 45 minutos agora 6 e 45 mas Alfredo, falando ainda de notícias tristes de mortes, infelizmente ontem Três Lagoas registrou o primeiro feminicídio deste ano uma mulher foi morta pelo ex-companheiro numa situação muito triste muito lamentável que chocou toda a cidade, todo o estado tudo bem, as nossas colegas da limpeza desejando bom dia Ana, infelizmente tivemos essa tragédia Gilvanda de Paula que estava ali em um velório tinha ido no velório da avó acabou sendo seguida pelo companheiro o ex-companheiro, perdão o Pedro Henrique Amaral de 24 anos que segundo ele, embriagado e armado teria ido até esse velório atrás da ex-mulher aonde chegando no local sacou um revólver calibre 38 disparou várias vezes contra a mulher que foi alvejada ainda no pátio do velório Gilvanda acabou recebendo dois esparos de armas de fogo um no tórax e um próximo ao abdômen foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora mas não resistiu acabou evoluindo para o óbito e também no hospital uma idosa de 72 anos foi levada após ser atingida por uma bala perdida durante esse feminicídio a idosa acabou sendo alvejada na perna não corria risco de morte passou por cirurgia e foi para o quarto aonde ficou em observação lá a polícia civil foi chamada porque nas vestes dessa idosa foi encontrado um projétil de uma das balas disparadas que não acertou nem Gilvanda nem a idosa projétil esse que foi apreendido pela polícia civil e anexado ao processo depois do crime cometido Ana Pedro Henrique acabou fugindo por várias ruas ali do bairro Santa Luzia Nossa Senhora Aparecida foi feito um cerco pela polícia militar mas o mesmo conseguiu ser vagido ali do cerco e depois de uma hora a polícia militar conseguiu fazer a detenção dele lá no bairro Vila Piloto 12 quilômetros depois do crime aonde o mesmo confessou para os policiais o crime cometido disse que teria cometido por um minuto de besteira e que estaria arrependido do crime cometido ontem ele conversou com a imprensa deu uma palavrinha e a gente tem um pouquinho da versão dele sobre o fato ocorrido vamos acompanhar um minuto de bobeira devido a remoção da cachaça acabei matando a mãe da minha filha estou arrependido ela nunca vai me perdoar eu eu segui ela aí a gente fez uma desamensa ali depois do acontecido eu fiquei apavorado saí ali pela boiadeira joguei ela ali Ana foi feito buscas pela pelo canil setorial da polícia militar que é especialista em buscas de complexidades como arma drogas mas não foi encontrado arma no local aonde ele citou para os policiais ele disse que depois do homicídio ele passou pela Urias Ribeiro na tentativa de fugir foi para o bairro Nossa Senhora Aparecida onde entregou o carro a um conhecido pedindo para que esse conhecido sumisse com o carro a polícia acredita que essa arma foi dada para algum conhecido para algum conhecido guardar já que uma arma de fogo não é qualquer pessoa que sai jogando assim então possivelmente essa arma esteja com alguma pessoa e a polícia civil já está tentando fazer o levantamento da onde essa pessoa passou aonde esse rapaz passou com quem ele falou quem o auxiliou ele nessa fuga e quem pode estar guardando essa arma para ser apreendida e não ser mais usada Pedro Henrique foi qualificado e autuado em flagrante pelos crimes de feminicídio qualificado sem dar chance de defesa para a vítima e por meio de emboscada e também por tentativa de feminicídio qualificado já que trata-se de uma vítima nada a ver com o caso e também uma idosa o mesmo já passou pela audiência de custódia e a guarda transferência para o presídio de segurança média de Três Lagoas Ana pois é Alfredo sobre esse feminicídio que chocou Três Lagoas o delegado Matheus Palmas que atua na delegacia de atendimento a mulher aqui de Três Lagoas Adan ele gravou um vídeo explicando como foi a prisão do suspeito e o que ele disse do depoimento vamos acompanhar A polícia civil de Três Lagoas em atuação conjunta com a polícia militar elucidou e também realizou a prisão em flagrante de um homem de 26 anos que ceifou a vida de sua companheira e neste ato também tentou matar a passageira que encontrava-se no veículo que era conduzido pela vítima fatal No período da manhã desta data por volta das sete e meia da manhã as polícias de Três Lagoas receberam o informe de que acabara de ocorrer aqui na cidade um crime de feminicídio Nisso todas as forças policiais inclusive da delegacia de atendimento a mulher em atuação também conjunta com o setor de investigações gerais da cidade e também a polícia militar iniciaram diligências e rondas na região inclusive também com o levantamento e qualificação de testemunhas que presenciaram os fatos Segundo o apurado e que consta no alto de prisão em flagrante a vítima estava na companhia de uma amiga sua, de uma vizinha quando dirigiam-se até um velório aqui na cidade de Três Lagoas Nisso o autor que estava em seu veículo começou a bater na traseira do veículo diversas vezes quando no local já na funerária onde estava correndo inteiro para os quais as vítimas iam este indivíduo de posse de um revólver desferiu dois disparos de fogo que atingiram o peito da vítima fatal companheira deste autor e também um desses disparos acabaram atingindo a perna esquerda da passageira que era a vizinha da vítima que se encontrava no banco do passageiro as diligências policiais inclusive tanto com a atuação da polícia civil como também da polícia militar obter êxito na captura do indivíduo no bairro Vila Piloto ainda também no período da manhã desta data do dia 21 de março de 2024 o indivíduo ele foi conduzido até a delegacia de atendimento a mulher de Três Lagoas onde foi atuado em flagrante a polícia civil conseguiu levantar ao todo sete testemunhas inclusive uma outra testemunha que se encontrava dentro do veículo no momento de disparos de arma de fogo efetuados pelo autor ainda também conseguimos levantar a qualificação de outras testemunhas que estavam no local na funerária e prestaram os primeiros socorros às vítimas uma delas a companheira deste autor vítima fatal de 42 anos a polícia civil também de maneira imediata procedeu a um exame pericial no veículo que era conduzido pela vítima e onde ela recebeu esses disparos de arma de fogo e neste veículo lá foram encontradas manchas de sangue e também um projétil de arma de fogo que foi a disparada pelo autor na delegacia de atendimento a mulher o delegado de polícia responsável pela ocorrência autuou este autor pelo crime de feminicídio e também este mesmo crime de feminicídio qualificado para além disso pela emboscada e o recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da ofendida na forma consumada com relação à vítima fatal companheira deste autor com relação ao disparo na perna da amiga da vítima que se encontrava no banco do passageiro o autor ele foi autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio qualificado pela emboscada outro recurso que dificultou e impossibilitou a defesa da ofendida ao todo caso condenado pela primeira vara criminal de Três Lagoas poderá receber uma pena de reclusão de até 50 anos de cadeira a Polícia Civil de Três Lagoas reforça o compromisso na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica na cidade e também solicita que qualquer caso de violência que seja recebido por qualquer cidadão da cidade seja imediatamente comunicado a forças policiais seja através do 190 seja através do Ligue 180 e também principalmente através do registro do boletim de ocorrência na delegacia da mulher local onde além também de receber o atendimento especializado como dispõe a lei Maria da Penha pode solicitar ao Poder Judiciário as medidas protetivas de urgência que é o principal instrumento de proteção à disposição na lei Maria da Penha É aí Alfredo delegado que é uma consulta responsável por esse caso e mais detalhes dessa ocorrência que inclusive Alfredo atingiu a professora Bel do PT a professora Bel como é mais conhecida ela foi atingida ontem ela era acompanhante desta mulher que foi morta ela estava chegando lá no velório e infelizmente acabou sendo atingida por uma bala na perna e ela está bem ontem nós entramos em contato com algumas pessoas próximas a Bel ela foi encaminhada para o hospital está bem infelizmente a Bel do PT como é conhecida de 76 anos ela foi atingida por essa bala durante esse feminicídio registrado aqui em Três Lagoas quando esse homem de 24 anos acabou chegando ali próximo ao velório disparando efetuando vários disparos contra esta mulher que infelizmente acabou morrendo ele inclusive né Alfredo pelo que nós levantamos tinha outras passagens pela polícia como tráfico de drogas e outras situações também né considerável que chamava atenção entre elas só pegando aqui para a gente poder falar com propriedade ameaça tráfico de drogas em 2020 aonde ele foi autuado como autor ameaça também em 2020 ameaça no mês seguinte também em 2020 duas ocorrências conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora sobre influência de álcool e a gente vê Ana que a situação acaba se agravando porque esse foi o oitavo caso de feminicídio de 2024 no estádio Mato Grosso Sul o primeiro de Três Lagoas já estávamos aí se aproximando aí para a porta do meio do ano já estávamos chegando aí no terceiro mês final do terceiro mês já prestes a entrar para o quarto mês sem o número de feminicídios ser registrado e um alto índice de violência doméstica e a gente vê que antes de fim dar o terceiro mês de 2024 a gente acabou registrando esse número trágico em Três Lagoas Três Lagoas que sofreu bastante em anos anteriores com os registros de violência doméstica e também com o feminicídio aonde esses crimes acabaram ganhando destaque até nacional por conta dos alto índice e também da banalidade da forma que seriam feitas por parte dos autores ou suspeitos após um desentendimento com a companheira ou simplesmente pela incapacidade de aceitar o fim do relacionamento acabando aí com a vida da ex-companheira colocando tudo enfim infelizmente é um número trágico que chama a atenção por conta da falta de capacidade psicológica desses homens de aceitar o fim do relacionamento e das vítimas que acabam reféns do medo já que por mais que a polícia militar faça o trabalho de combate tentando prender os cidadãos levando para as delegacias especializadas esses homens acabam soltos e na primeira oportunidade acabam indo atrás novamente das companheiras e por mais que esse crime tenha chamado ontem a atenção tenha repercutido ontem ainda tivemos situações de ameaças e violência doméstica mesmo com o caso desse sendo registrado aonde os homens não colocaram a mão na consciência e acabaram procurando as ex-companheiras para poder fazer aí as ameaças por volta de 22 horas enquanto caía uma chuva fina o Getan um grupamento especial tático de motos foi chamado para comparecer na rua F ali no bairro Vila Verde aonde uma mulher estaria sendo perturbada pelo ex-companheiro que várias vezes ia na frente do portão dela bater xingar e colocar fazer aí com que ela saísse para fora e do lado de fora ele com uma faca a ameaçava e sempre que ele percebia a aproximação da polícia ele saia entrava ali nos terrenos baldio e posteriormente ele trocava de roupa e voltava novamente para poder passar desapercebido por alguma viatura policial infelizmente esses casos ocorrem chamam a atenção e não há aí parece para as vítimas uma solução para se ver livre desses cidadãos que somente a cadeia somente a prisão pode dar para elas um pouco de paz assim como vimos a semana passada no julgamento daquele pedreiro que teria tentado esfaquear a esposa que teria esfaqueado a esposa que estava grávida de sete meses e quase faleceu teve um aborto perdeu o filho em comum do casal ali e ela mesmo relatou no julgamento que a única paz que ela estava tendo era saber que ele estava preso já que o medo dela ser morta por ele era grande que ele teria jurado ela e a mesmo ficado com sequelas que dificultasse a mesmo de tentar se defender dele caso ele tivesse solto tentasse novamente contra a vida dela infelizmente é um problema crônico que chama atenção e exige um pouco mais de capacidade das autoridades para poder trazer alguma solução para essas vítimas André